Hoje iremos falar sobre os biomas brasileiros. E o que são biomas? São regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por comunidades biológicas com características semelhantes. E eles são divididos em dois, em ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas terrestres são representados pelos desertos, montanhas, pradarias e pastagens. E os aquáticos? Os aquáticos compreendem toda a água doce, dos rios e dos ambientes marinhos, como mares e oceanos. E é sobre isso que iremos falar hoje. O meu nome é Eron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curacidade da História. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe a força pra gente e vamos embora pro vídeo. E pra quem não sabe, nós temos seis biomas. O primeiro que iremos falar hoje é sobre o bioma Amazônia, que corresponde à maior floresta tropical do mundo. A floresta amazônica estende-se por nove países da América do Sul, sendo a sua maior porção localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do território brasileiro. A sua fauna, os principais representantes dela são a onça-pintada, o boto-cor-de-rosa, a arara-azul, a capivara, tatu e as cobras, como cascavel e jararaca. O seu clima é quente e úmido. A sua vegetação são as matas de várzea e de igapó. E o seu solo é arenoso. E nosso segundo bioma é o cerrado, que é o segundo maior da América Latina e do Brasil. O cerrado é conhecido como savana brasileira, e ele apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero. A sua fauna e sua flora possuem uma grande variedade biológica. Apresenta cerca de 387 espécies de aves, 185 espécies de répteos, e 194 espécies de mamíferos e 150 anfíbios. Os principais representantes da sua fauna são o tucano, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a onça-pintada, o viado-campeiro, entre outros. O seu clima é tropical sanzional, apresentado por duas estações bem definidas, no caso a chuva e o sol, ou o inverno e o verão. E o nosso terceiro bioma é a caatinga, que corresponde a 11% do território brasileiro, que ocupa grande parte da região nordeste e vai até a região norte de Minas Gerais. É considerado o bioma mais seco. A caatinga apresenta baixos índices pluviométricos, ou seja, de chuva. Sua fauna e sua flora é exclusivo do Brasil. Por isso, a maioria das suas espécies é endêmica, ou seja, ocorre só naquele local mesmo. Entre outros biomas, as espécies e suas características são a mandacaru, o juazeiro, umbu, chique-chique, entre outras. O seu clima é semi-árido, e o seu solo varia de rasos a moderamente profundos. O nosso quarto bioma é a Mata Atlântica, que corresponde a 13% do território brasileiro. E a sua vegetação é costeira. Ela vai das estradas do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por vários ecossistemas e florestas, e por uma biodiversidade semelhante à da Amazônia. A sua fauna e sua flora, os principais representantes dela são os micos, tamanduás, tucanos, jaguatiricas, onça-pintadas, bicho-preguiça, entre outros. O seu clima é tropical e úmido, e a sua vegetação é diversificada. O seu solo é rasos e árido, e extremamente úmido, porém pobre e com pouca incidência solar. E o nosso quinto bioma é o Pantanal, que corresponde ao maior bioma de zona alagada do mundo. Entretanto, só corresponde por 2% do território brasileiro, que vai do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul. A fauna do bioma Pantanal apresenta uma característica incomum, espécies de outros biomas que se encontram ameaçados, como o tuiuiu, o cervo do Pantanal, a arara azul, o jacaré do Pantanal, entre outros. São exemplos de flora do Pantanal, a vitória reja, o igapé, orquídea, palmeira, figueira, entre outras espécies. O seu clima é tropical, a vegetação dela é diversificada, em decorrência de outros biomas. O solo dela é originário da decomposição de fragmentos rochosos, proveniente de áreas de maior altitude. E nosso último bioma é o Pampa, que corresponde ao estado do Rio Grande do Sul, apenas 2% do território brasileiro, mas possui uma rica biodiversidade. A fauna do bioma Pampa é bastante diversificada, os principais representantes dela são o Perdiz, a Ema, o Pica-Pau, o João de Barro, o Viado Campeiro, o Preá, entre outros, diversificados também. O clima de lá é tropical e frio, e a sua vegetação, ela compõe como campos sulinos, e é construída basicamente por vegetação campestre, normalmente uniforme, e grama, ou seja, é uma espécie de grama, bem baixa mesmo. O solo deles são férteis, e propício à erosão. Bem, esses são nossos ecossistemas, e nossos biomas. Se você gostou, deixe nos comentários, podemos aperfeiçoar, e fazer diferente da próxima vez. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.